E a Ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Se me amais, guardareis meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no sexto domingo da Páscoa, e nesse dia tão bonito, logo depois das festividades de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, nós queremos cumprir o nosso dever com relação ao quarto mandamento, honrar pai e mãe, e rezar pelas nossas mães. Então a Santa Missa de hoje, ela é cumprindo esse preceito do quarto mandamento, que nós temos o dever de rezar pelos nossos pais. Então vamos rezar hoje, eu quero colocar esta intenção por todas as mães. Aquelas pessoas que tem as mães já falecidas, levanta a mão, para eu saber muito bem. Então pode ficar certo, também você que está acompanhando pela transmissão, eu vou colocar um sufragio especial pela alma de sua mãe falecida, nesta Santa Missa. Aquelas pessoas que tem a mãe viva, mas que hoje não poderão encontrar essa mãe para dar um abraço, porque a mãe mora longe, levanta a mão. Então Deus envia um anjo lá com as bênçãos, que nós vamos pedir nessa Santa Missa para a sua mãe. Aquelas pessoas que vão encontrar a mãe hoje, e vão poder dar um abraço a ela, muito bem. Eu também gostaria de saber quem são as mães que estão presentes aqui. Levanta a mão, por favor. Muito bem. Santa Missa é para todas as senhoras. Tá bom? Então colocando toda essa ampla, ampla, né? Lista de intercessão, vamos um pouco meditar sobre essa realidade da família. Nesse evangelho tão bonito que é o evangelho do Espírito Santo, a igreja já se aproxima da novena de Pentecostes, não é? E através dessa novena de Pentecostes, nós já olhamos para o Espírito Santo. Quinta-feira que vem, é o dia da ascensão do Senhor, que a gente não celebra aqui no Brasil na quinta-feira. Mas é importante recordar que é na quinta-feira, por quê? Porque é na quinta-feira que já começa a novena de Pentecostes, para a gente preparar a vinda do Espírito Santo. Jesus disse, não vos afasteis da cidade. E então a igreja permaneceu no cenáculo, junto com Maria, Mãe de Jesus. Atenção! Maria, mês de Maio! Olha quanta coisa! Junto com Maria, Mãe de Jesus, os apóstolos permaneciam unânimes em oração, pedindo o Espírito Santo que veio, no dia de Pentecostes, e na narrativa do dia de Pentecostes, Maria está lá, presente, junto com os apóstolos. Então, vamos lá. O que é que nós podemos dizer sobre essa realidade do dia das mães, o Espírito Santo, Maria, Pentecostes, tudo isso. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de recordar é o seguinte, o Evangelho nos diz, Jesus, eu não vos deixarei órfãos. Deus quer que nós sejamos uma família, uma família mais ampla, uma família maior, a família da igreja. Jesus é a cabeça dessa família. Jesus é o pai desta família. Jesus é a cabeça que governa a igreja. Eu não vos deixo órfãos. Imaginem um corpo que está desgovernado, a cabeça não consegue mais mandar no corpo. Imaginem a pessoa que teve uma lesão na coluna e a cabeça não consegue mais mandar a ordem. Braço, levanta e o braço levanta. Pé, se mova e o pé se move. É essa a verdade da nossa família. Existe a cabeça que é Jesus e é o Espírito Santo que Jesus ressuscitado envia para cada membro da igreja para que nós sejamos família. a família aqui na terra e já lá no céu também, no purgatório e no céu onde está a igreja. A igreja triunfante no céu, militante no purgatório e, perdão, padecente no purgatório e militante aqui na terra. Nós somos um só corpo, o corpo de Cristo, ele é a cabeça. E se nós queremos ter família, é necessário que a família tenha uma cabeça. Aí é que vem o problema. o pessoal que luta pelos direitos das mulheres, as feministas, elas lutam por uma coisa certa muitas vezes da forma errada. O que é que é a coisa certa e o que é que é a forma errada? vamos entender como foi que nasceu a disfunção da família. A família como Deus pensou era assim, Adão era submisso a Deus. Se a gente não coloca isso, não tem como estruturar a família. e esse é o problema que o mundo moderno não entende. O mundo moderno diz, a igreja tradicionalista quer oprimir a mulher, quer colocar a mulher debaixo da bota do homem. A mulher tem que ser submissa, ela é oprimida. Não. a primeira coisa para se montar uma família é que Adão era submisso a Deus. Comece por aí. Se Adão não é submisso a Deus, tudo fica desfuncional. A família funciona quando Adão é submisso a Deus. E Deus disse a Adão não coma do fruto dessa árvore. e Adão disse a Eva. Veja que Deus disse a Adão e Adão disse a Eva. Veja a submissão. Eva submissa a Adão. E então Eva obedeceu Deus. Atenção senhoras e senhores Eva obedeceu Deus através do ofício do ministério de Adão e o ofício ministério de Adão funcionava por quê? Porque Adão era obediente a Deus. Quando Adão começa a não ser obediente a Deus tudo fica desfuncional. O que é que Adão devia fazer? Aquilo que Jesus está dizendo assim vejam só eu sou o defensor o paráclito o que é que o defensor faz? O que é que o pai de família faz? Ele defende a família isso desde o tempo das cavernas devia ser assim imagina uma mulher grávida com uma criança no colo e uma onça pintada na porta da caverna quem é que tem que defender esta mulher? Não é o marido? Claro mas esse marido vai fazer isso se ele for submisso a Deus no dever dele Deus diz para ele olha você tem que derramar seu sangue marido diz a sagrada escritura maridos amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja como é que Cristo amou a igreja? Ele derramou o sangue dele para defender lá eu nunca vi uma mulher que ficasse ofendida com essa notícia mulher seu marido foi feito para derramar o sangue dele para defender você está disposta a receber isso? está disposta a receber o sacrifício do seu marido que vai derramar o seu sangue mando você e defender você é isso que Adão fazia Adão defendia Eva proteger e Adão também era responsável por prover prover e proteger é isso que Jesus está prometendo para igreja eu não vos deixo órfãos eu envio para vocês um paráclito um outro paráclito ou seja ele é o paráclito Jesus que provê e protege e nos ensina e nos conduz no caminho mas ele está ressuscitado lá no céu e ele agora tem uma ligação como se fosse a coluna vertebral que liga com o resto dos membros é a alma que junta todos os membros da igreja que é o Espírito Santo então Jesus lá do céu ressuscitado envia o Espírito Santo para prover a igreja com a palavra prover a igreja com os sacramentos prover a igreja com todas as graças atuais que nós necessitamos para o nosso dia a dia Jesus ressuscitado lá no céu protege a igreja enviando os anjos para o combate enviando o Espírito Santo para nos tirar das trevas da ignorância para nos dar os seus sete dons para que a gente possa verdadeiramente agir como membros e soldados de Cristo vejam que maravilha essa família linda agora vejam o que aconteceu lá no paraíso Deus disse para Adão Adão seja obediente não coma desse fruto e fala para Eva aí Adão chegou para Eva Eva nós vamos ser obedientes nós não vamos comer desse fruto o que aconteceu Eva saiu debaixo da submissão primeira consequência quando Eva pecou a primeira consequência foi que Adão jogou Eva debaixo do trilho do trem quando Deus desce e diz onde está você Adão eu estou aqui escondido porque eu estou nu quem disse a você que você estava nu a mulher que tu me destes ora seu Adão seu papel não era dar o sangue para proteger Eva como é que a primeira coisa o primeiro susto que você leva você pega Eva e joga ela debaixo do trilho do trem Eva que se lasque deixa eu me proteger aqui olhem a consequência do pecado de Adão e Eva começou a ficar a família começou a ficar disfuncional disfuncional porque que a família fica disfuncional porque ela precisaria ter um chefe uma cabeça que estivesse disposta a dar o seu sangue a derramar o seu sangue então muitas vezes não tem essa cabeça a família está disfuncional e então a mulher a mãe tem que tomar um papel que não é dela mas aí coragem mãe você vai ter que fazer aquilo que seu marido não fez mas se ele está lá e ele pode fazer você deve ajudá-lo a fazer o seu papel vou dar um exemplo nós estamos chegando na novena de Pentecostes na história portuguesa e na história do Brasil nós temos uma grande tradição da festa do divino aqui em Cuiabá a maior festa da nossa tradição de três séculos é a festa do senhor divino de 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 vem essa festa vem de uma família em crise uma família onde o marido estava disfuncional trata-se do rei Diniz dom Diniz rei de Portugal que se casou com uma mulher santa como dizem os portugueses vou aqui imitar muito mal e porcamente o sotaque português é rainha santa é rainha santa a rainha santa seria santa Isabel dona Isabel vejam só santa Isabel era a rainha dom Diniz vamos já dizer desde o início não era um marido fiel já para ficar bem claro desde o começo ele era um marido ele respeitava sua esposa até um certo ponto mas a fidelidade não era o forte dele a mulher no entanto era muito santa santa Isabel canonizada rainha de Portugal acontece que dom Diniz e o filho mais velho o herdeiro do trono entraram em conflito briga e briga sim não é assim vem cá eu te chamo para briga não briga com dois exércitos um do lado outro do outro os portugueses a família portuguesa ia se matar era guerra civil eu não vou contar aqui toda a história as razões etc porque senão nos levaria muito longe a finalidade aqui não é da aula de história de Portugal a finalidade é você entender santa Isabel então se pôs a reconciliar reconciliar o pai e o filho que estavam brigados ela então como mãe ficou no meio e ela fez então um voto ela que era muito franciscana de espiritualidade ela fez um voto ao divino espírito santo para que o divino espírito santo reconciliasse festa do divino novena do divino espírito santo para que o espírito santo reconciliasse que ela faria festa que ela faria iria comemorar perpetuamente solenemente a festa de pentecostes ou seja a festa do divino espírito santo se recebesse a graça da reconciliação entre o seu marido e o seu filho e nós até hoje até hoje temos a festa do divino espírito santo onde o espírito santo recebe uma coroa no lugar do rei Dom Diniz minha família está disfuncional quem deveria mandar era o rei que deveria proteger a mulher e os filhos como deveria funcionar a família que a mulher fosse submissa e os filhos também mas estava filho contra o pai porque o pai estava disfuncional essa mãe ao invés de se revoltar o que é que ela faz ela coloca a estrutura da família meu esposo meu filho nossa família vai dar certo se nós formos submissos a Deus lembra lá Adão e Eva no paraíso Adão submisso a Deus que protege e provê por Eva que é submissa a ele mas se Adão não é submisso a Deus ele está disfuncional Santa Isabel como modelo como exemplo de mãe grande rainha a rainha santa o que ela faz bom eu vou me submeter ao meu marido naquela parte que ele está funcional e vou ensinar o meu filho a se submeter ao seu pai naquela parte que ele está funcional e como é que nós vamos aprender isso nos submetendo todos ao Espírito Santo Dom Diniz tem que se submeter ao Espírito Santo e aí então a paz volta para casa porque se Dom Diniz se submeter ao Espírito Santo Dona Isabel pode se submeter a ele e o seu filho também vejam o que eu estou dizendo aqui eu estou colocando ai padre o senhor é iludido o senhor quer o paraíso terrestre na família não, eu não quero o paraíso terrestre na família infelizmente nós perdemos o paraíso eu só estou dizendo como a gente deve lutar para que seja sabendo que nunca será perfeitamente nunca será perfeitamente infelizmente depois do pecado original a família virou aquele saco de gatos de acusações porque é isso que faz o Espírito maligno o Espírito maligno ele é Satanás Satan quer dizer o acusador é o Espírito é o Espírito de acusação que reina na família Deus desce e Adão diz foi a mulher que você me deu Deus desce e Eva diz foi a serpente olha o Espírito de acusação ninguém diz humildemente quando Jesus quis reunir a sua família de novo ele reuniu lá no cenáculo e ele disse um de vós irá me trair e os apóstolos todos sem espírito de acusação sem Satanás no coração mas com o Espírito Santo no coração lá no cenáculo cada um humildemente chegou e disse para Jesus serei eu Senhor veja a humildade eu olhando aqui para dentro de mim faço meu exame de consciência e sei que eu não vou trair Jesus eu não estou planejando isso mas Jesus está dizendo que alguém vai trair eu acredito mais no que Jesus diz do que no que eu vejo dentro de mim Jesus disse que alguém vai trair então serei eu vejam como a família da igreja começa lindamente depois os apóstolos por causa das suas fraquezas e seus pecados vão se dispersar não estamos no paraíso terrestre a igreja tem suas dificuldades tem suas misérias dos membros da igreja não é aqui estamos falando dos apóstolos portanto estamos falando dos papas bispos dos padres que com sua fraqueza às vezes são desfuncionais como Dom Diniz foi desfuncional na família de Portugal Dom Diniz foi um rei muito bom para Portugal Dom Diniz fez coisas extraordinárias para Portugal Dom Diniz enquanto foi funcional foi um rei muito bom foi ele por exemplo quem mandou plantar um pinheiral lá perto de Fátima onde Nossa Senhora iria aparecer depois em Leiria um pinheiral e dali daqueles pinheiros foi tirada madeira depois para as navegações portuguesas para fazer os navios que vieram que vieram para o Brasil e nos trouxeram a fé foi Dom Diniz por exemplo que pediu ao Papa permissão para que a ordem dos templários não fosse abolida em Portugal e ele fundou a ordem de Cristo quando as caravelas quando as caravelas portuguesas chegaram aqui no Brasil com a cruz da ordem de Cristo nas velas foi Dom Diniz quem fez tudo isso Dom Diniz foi um grande rei mas Dom Diniz foi um pecador havia momentos em que Dom Diniz grande rei estava desfuncional quando ele traiu sua esposa com outras mulheres quando ele não se submeteu a Deus trazendo paz e reconciliação para sua família e filho e pai começaram a brigar então não quer dizer assim ah você é um adúltero você não vale nada não você é um adúltero se converta e crê no Evangelho agora não quer dizer que você não vale nada você vale algo naquelas partes que você está funcional tudo bem você é o chefe da família no que você não está funcional converta-te né vamos crer no Evangelho gente nós não somos Deus Adão onde estás Adão as vezes você pai de família está se escondendo atrás do arbusto porque você sabe que não está submisso a Deus e tem vergonha do seu pecado Eva onde você está Eva as vezes você mãe de família não está submissa a Deus e portanto submissa àquele marido funcional que dá a vida por você e pelos filhos e portanto está escondida atrás do arbusto Eva então as mulheres o ideal da família é aquele ideal em que o homem dá o seu sangue para defender as suas esposas e a esposa livre porque está protegida pode então reinar e educar seus filhos iluminada pelo Espírito Santo paráclito como Santa Isabel que queria educar os seus filhos e conduzi-los para o céu alguém precisa ter a proteção para poder educar essa seria a o quadro funcional daquilo que é a família tal qual Deus a pensou isso pode existir hoje nós sabemos que pelo pecado original isso não está existindo muitas vezes mas nós não podemos deixar de olhar para esse modelo e tentar organizar a família naquilo que ela consegue funcionar como que se organiza então a família submissos ao Espírito Santo o divino Espírito Santo o paráclito Jesus lá no céu cabeça da igreja manda o Espírito Santo para que nós sejamos protegidos não vos deixo órfãos submissos ao divino Espírito Santo como nos ensinou a Santa Rainha Isabel a família deve estar submissa ao Espírito Santo e o homem submisso deve derramar seu sangue para proteger mulher e filhos mas o homem submisso a Deus não é o homem rebelde que com força bruta machuca a esposa e os filhos se o seu marido está bêbado e está dizendo eu mando aqui entra no carro você e as crianças eu vou dirigir bêbado e vou levar vocês para a rodovia para dar cavalo de pau a 200 por hora mulher você vai obedecer esse marido evidente que não ele não está funcional você é uma mulher inteligente você tem o Espírito Santo você como Santa Isabel Rainha de Portugal vai dizer parou parou Dom Diniz o Espírito Santo ao qual você deveria estar submisso e não o Espírito da cachaça diz que você não pode mandar assim então vejam como é a coisa no nosso mundo atual as pessoas acham que só existe a ditadura de quem manda e o outro obedece e cala a boca e o caos onde todo mundo manda e ninguém obedece não existe só essas duas coisas existe Deus que manda e os seres humanos na sua fragilidade precisam se organizar para cada vez mais obedecer a Deus eu olho eu olho para a autoridade constituída vamos supor o presidente da república o congresso nacional o supremo tribunal federal eles mandam uma coisa muito bem eles são autoridade constituída ao qual nós devemos respeito e obediência mas se eles estiverem funcionais se naquilo que estão funcionais nós obedecemos quando ficam desfuncionais o que a gente faz convém antes obedecer a Deus do que os homens santo Isabel é exemplo para nós com o espírito santo ela vai lá diante do rei e diz parou você não vai tocar no meu filho e vai lá para o filho e diz parou você não vai tocar no meu rei no meu marido e esposo paz mas Isabel você não é o rei Isabel você não é juiz Isabel você não é poder constituído quando os poderes constituídos estão desfuncionais existe a funcionalidade do espírito santo que nos ilumina nós temos que obedecer a Deus naquilo que eles mandam e nós podemos obedecer porque não vai contra a vontade de Deus a gente obedece quando eles nos mandarem adorar ídolos falsos como César fez mandando os primeiros cristãos adorarem a César não tem problema a gente morre na arena como um mártir está entendendo? os primeiros cristãos serenamente rezavam pelo imperador sabendo que o imperador não era a flor que se cheira mas ele era a autoridade constituída ele mandou uma coisa é funcional tem sentido a gente obedece não é funcional reza por ele ele obrigou você a fazer um negócio contra a lei de Deus com a faca no seu pescoço paciência vou ter que morrer convém antes obedecer a Deus do que aos homens é assim que funciona a família e quantas famílias foram salvas por esta submissão a Deus de mulheres santas que se submeteram ao Espírito Santo como Santa Isabel que conciliaram as coisas com o marido às vezes desfuncional totalmente às vezes desfuncional em parte maridos que abandonaram o lar e não tem mais a cabeça dentro de casa e a mulher tem que tomar o lugar da cabeça porque está desfuncional mas é importante que haja o princípio da ordem na família a família foi feita para ser ordenada essa ordem será perfeita resposta não neste mundo nunca haverá uma ordem perfeita no Estado porque nós somos pecadores temos o pecado original nunca haverá uma ordem perfeita na família porque nós somos pecadores tem o pecado original nunca haverá uma ordem perfeita na própria igreja enquanto militante aqui neste mundo somente haverá ordem perfeita na igreja no céu na igreja triunfante nós temos que reconhecer isso vejam o princípio de autoridade e de ordem das famílias a família da igreja a família do Estado a família natural do pai mãe e filhos esses princípios de ordem eles permanecem autoridade é autoridade quem manda é quem manda mas acontece que acima dessas autoridades existe uma autoridade maior aos quais a qual autoridade todos deveriam se submeter Deus Jesus Cristo que manda o Espírito Santo sobre a sua família então nesses dias se por acaso principalmente o pessoal lá da Catedral de Cuiabá que está comemorando alegremente durante esse período agora da novena do Espírito Santo a Catedral comemora 300 anos de existência e 50 anos de dedicação do novo templo que foi dedicado por Dom Pedro Fedalto que então era arcebispo de Curitiba nosso arcebispo Dom Orlando não fez a dedicação ele convidou Dom Pedro Fedalto a vir aqui em Cuiabá no dia 23 de maio de 1973 e dedicou a nossa Catedral 50 anos atrás nessa novena de Pentecostes vamos então celebrar a alegria o Espírito Santo virá o pessoal que está preparando aí a festa do Divino lá na Catedral vai passar com a coroa do Espírito Santo colocando a coroa na cabeça das pessoas lembra de Santa Isabel pede para ela que o Espírito Santo reine na sua família que o seu marido seja submisso ao Espírito Santo como ela rezou para Dom Diniz ser submisso põe a coroa do Espírito Santo na cabeça dos seus filhos para que seus filhos sejam submissos ao Espírito Santo põe na sua cabeça mãe põe na sua cabeça mulher para que você seja submissa ao Espírito Santo todos nós deveríamos nos submeter ao Espírito Santo para que nesse esforço cada vez mais nossas famílias sejam funcionais então mais uma vez a todas as mães a todas as mães a graça a paz a força a perseverança o amor de Deus que o Espírito Santo reine em suas famílias e submissos a Ele ao Espírito Santo Deus prepara para nós um lugar no céu Deus22 Deus lhe Deus lhe Deus lhe Ele Deus lhe Deus lhe Obrigado.